Oi gente! No vídeo de hoje eu vou fazer uma receita à base de enquete, mas não é qualquer receitinha não, viu gente? É a receita do meu canal em novembro e vocês escolheram tudo, viu? Vamos lá? Deixa eu pegar aqui meu óculos, né, pra eu enxergar melhor. Meu livro de receitas, porque eu anotei tudo que vocês me falaram aqui nesse livro. Tá até meio cheio de poeira, porque eu não uso muito, mas é pra gente não errar. Porque assim, eu não sou muito boa com essas coisas de receitas, mas eu acho que com a ajuda de vocês, no final vai ficar maravilhoso. Então vamos lá. Eu perguntei aqui se vocês preferem Arrume-se Comigo Bem Produzido ou Arrume-se Comigo Mais Vida Real. Se vocês preferiram, Arrume-se Comigo Mais Vida Real. Vlogs longos ou vlogs curtos? Ficou meio assim, vlogs curtos. Maqui e fala com assuntos legais ou só maquia e deixa uma música? Vocês escolheram maqui e fala com assuntos legais. Mas eu gosto de uma música também, então eu vou misturar tudo. Collabs com youtubers à distância ou collabs com minha família, amigos, pessoas próximas. E venceu collabs com família e amigos. Vou até deixar todos os meus contatos aqui. Maquiagens bem elaboradas e diferentes ou makes mais fáceis pra iniciantes? E venceu, bem disparado, as makes mais fáceis pra iniciantes. Receitinhas caseiras pro cabelo ou minha rotina capilar, na real assim. E pelo que estamos vendo aqui, venceu receitas caseiras. Vou botar uma máscara aqui pra dar uma turbinada. Looks inspirados em uma certa ocasião, estilo ou tendência. Ou uma peça e muitos looks diferentes? Uma peça e muitos looks diferentes. Vídeos de finalização ou vídeos de tratamento? É máscara. Vídeos de finalização? A gente também gosta de tratamento, então eu vou colocar também. Tá bom, mas parece que tá faltando alguma coisa, um tempero, um negócio. Pra dar um gostinho a mais, eu vou... Esse gabinete. Pra dar um gostinho a mais, assim, pra dar uma diferenciada. Pode faltar amor, né gente? E também café pra aguentar com energia tudo isso. Agora eu vou deixar no micro-ondas por 30 dias, quer dizer, 30 minutos. E eu volto e mostro pra vocês o que que deu, tá bom? Agora vamos lá ver o que que deu a nossa receitinha. Gente do céu, eu acho que a gente colocou coisa demais. Que isso? Ai, tá quente. Gente, vocês não vão acreditar. A gente colocou tanta coisa, mas tanta coisa. Aqui, olha o que que deu. Tchau, tchau!